Davi é uma figura proeminente no Antigo Testamento da Bíblia e é conhecido como o segundo rei de Israel. Sua história é rica em detalhes e revela uma jornada emocionante de um jovem pastor a um poderoso líder e governante. Davi nasceu em Belém, por volta de 1040 a.C. Ele era o filho mais novo de Jessé, que era da tribo de Judá, e foi criado como um pastor de ovelhas. Quando o profeta Samuel visitou Belém em busca de um novo rei para Israel, Jessé apresentou seus filhos mais velhos, mas Samuel soube que nenhum deles era o escolhido. Foi somente quando Davi foi trazido diante de Samuel que o profeta percebeu que ele era o escolhido por Deus para ser o próximo rei. Em sua juventude, Davi ficou conhecido por suas habilidades como músico e pastor. No entanto, sua vida mudou quando ele matou o gigante Filisteu Golias com uma pedra e uma funda, tornando-se um herói nacional e ganhando o respeito do rei Saul. Davi foi então contratado por Saul para tocar a harpa para acalmar seus nervos e espírito, mas quando Saul se tornou invejoso da popularidade de Davi e tentou matá-lo, Davi foi forçado a fugir. Davi então passou anos como um fugitivo, escondido em cavernas e liderando um grupo de foras da lei. Ele conseguiu sobreviver, em grande parte graças ao apoio de sua família e de um grupo de guerreiros leais, incluindo seus primos Joab e Abizai. Durante esse tempo, Davi foi capaz de provar sua coragem, liderança e habilidade como estrategista militar. Finalmente, após a morte de Saul, Davi se tornou o rei de Israel. Ele uniu as tribos de Judá e Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. Davi liderou várias batalhas bem-sucedidas contra os filisteus e expandiu o território de Israel. Ele também trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém e estabeleceu um culto nacional que mais tarde se tornaria a base do Templo de Salomão. No entanto, Davi também teve seus momentos de fraqueza e falha. Ele teve um caso com Bat-Seba, a esposa de um dos seus soldados, e depois mandou que o marido dela fosse colocado na linha de frente de uma batalha para morrer. Quando confrontado com sua culpa pelo profeta Natan, Davi se arrependeu profundamente e pediu perdão a Deus. Davi reinou por 40 anos e é lembrado como um dos mais importantes reis de Israel. Ele é visto como um exemplo de liderança e coragem, mas também como um homem que cometeu erros e pecados, mas se arrependeu e buscou a redenção. Legenda Adriana Zanotto